Olá, amado irmão, amado irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo e a graça, a unção do Espírito, no qual eu faço parte, tá aqui, o Sacrário, Jesus Sacramentado, está hoje conosco, está comigo, está com você. Então, chegou a nossa melhor hora, gente. A hora que não nos será tirada, essa é a melhor hora, a hora da nossa conversa. Então, já vá colocando o seu pedido de oração. Qual a causa, a pessoa, o motivo pelo qual você está rezando, pedindo a Deus uma graça, uma bênção, um milagre para acontecer, nós estamos diante de Jesus Sacramentado. Então, coloque com fé, coloque com esperança, coloque com confiança. E eu quero, daquele maneira muito especial, colocar o netinho de Sissi, que sempre tem colocado comentários aí, que nasceu os pais Rafinha e Lívia, onde o bebezinho nasceu com uma complicaçãozinha no coração, está no hospital, provavelmente irá fazer um procedimento, então já está lutando pela vida, do bebezinho, colocar ele aqui, nesta oração. Colocar também a mãe de Aparecida, que sofreu outro AVC, que está internada no Regional, aqui em Juazeiro do Norte. E qual o seu pedido? Coloque agora com fé, acredite, meu irmão, minha irmã, que Deus nos escuta. Ele não é indiferente à nossa dor. E reze assim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, rogai por nós, São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Que maravilha estarmos hoje na presença de Jesus, que está velado no Sacrário, gente. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 4, versículo do 48 ao 50, que diz assim. Jesus lhe disse, se não verdes os sinais e prodígios, nunca acreditareis. O funcionário do rei lhe disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele respondeu, podes ir, teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Vamos lá. Gente, nós estamos meditando a respeito do milagre que Jesus realizou com o filho do funcionário real. E veja que palavra de poder, veja que palavra maravilhosa. Não poderia ser um dia diferente. Esse é o dia que o Senhor preparou para mim. Esse é o dia que o Senhor preparou para você, meu irmão, minha irmã. Dia de graça, dia de bênção. Dia em que nós podemos, sim, fortalecer a nossa fé. Jesus estava na Judéia, na Galileia. O funcionário do rei se aproximou dele para que ele pudesse estar descendo a Cafarnaum, onde o filho dele estava muito doente à beira da morte. E o rei da época era Herodes. Se você não viu o vídeo passado, veja, pois é uma sequência. E quando ele se encontra com Jesus, ele pede para que Jesus vá na casa dele para curar o filho dele, pois a fama de Jesus crescia naquela região. E aí Jesus tem um diálogo com aquele homem. Esse diálogo é atualizado hoje para mim e para você, onde Jesus diz para ele, se não verdes os sinais e prodígios, nunca acreditareis. Meu irmão, minha irmã, o que é a fé? A fé, segundo a Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, vai dizer que a fé é o fundamento da esperança. É a certeza de coisas que não se vê. Jesus estava aqui testando a fé deste homem. Ele diz, se você sendo pagão, se você não ver os sinais, se você não ver os prodígios, você não vai acreditar. Meu irmão, Jesus está falando para mim e para você hoje. Quais são os seus pedidos, as suas orações? Aqui eu quero lembrar mais uma vez do bebezinho de Rafael e de Lívia, o netinho de Cicinha. Nós precisamos acreditar no milagre. Nós precisamos ter fé de acreditar que Deus é capaz de realizar muito mais do que nós pedimos ou imaginamos. Muitas vezes nossas orações são atendidas, mas não do jeito que nós pedimos, não do jeito que nós queremos. Por exemplo, a minha mãe e o meu pai, eles já morreram. Eu já não tenho mais pai nem mãe. E quando o meu pai adoeceu, eu fiquei 22 dias com ele no hospital. E eu nunca pedi a cura de papai. Pelo contrário, eu pedia para que o coração dele ficasse limpo, se encontrasse com Jesus. E que se fosse aquela hora que o Senhor pudesse estar chamando ele, que o Senhor levasse ele em paz. E faltando dois dias antes de papai partir deste mundo para a eternidade, o Senhor me deu uma palavra. Que está no Evangelho de São João, capítulo 14. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eis que eu vou preparar uma para vós. Então, meu irmão e minha irmã, quando eu vi essa palavra, essa palavra penetrou o meu coração, me encheu de alegria. Porque naquele momento eu sabia que Jesus ia levar meu pai. Só que ele me fez uma promessa muito grande. Ele disse que na casa dele havia muitas moradas. Eu fiz a minha oração de madrugadinha. Papai estava dormindo. Quando ele acordou, papai já não falava mais. Eu falei dessa palavra para ele. Perguntei se ele estava me entendendo. E eu pedi para que ele pudesse piscar o olho. Ele piscou o olho dizendo que estava entendendo. Então, eu falei essa palavra para ele. E disse, papai, veja na casa do Pai Eterno há uma morada preparada para o Senhor. Veja que alegria, veja que maravilha. E dois dias depois, papai morreu. Então, os sinais, os prodígios, muitas vezes, é consequência. Se Deus quiser, Ele faz. Mas Deus nos escuta, não por conveniência. Deus escuta a nossa oração conforme a sua santa vontade. Nem sempre os milagres, os sinais e os prodígios são os sinais para dizer que Deus escutou ou não a nossa oração. Eu continuo crendo do mesmo jeito, mesmo que o milagre não aconteça, mesmo que a bênção não venha do jeito que eu estou pedindo. Porque Deus é fiel. Ele sabe o que é bom para nós. Então, aqui Jesus testou a fé daquele homem. Onde aquele homem vai dizer assim para Jesus. O funcionário do rei disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Aquele homem estava com uma causa muito difícil. Ele estava com o filho à beira da morte. Ele estava desesperado. Desce, Jesus, à minha casa antes que meu filho morra. Meu irmão, minha irmã, quer dizer aqui que nós temos pressa para se encontrar com Jesus. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que nós vamos partir desse mundo para o outro. Então, é necessário pressa para uma conversão sincera e verdadeira. Se encontrar com Jesus já aqui nesta terra. Portanto, rezemos sempre por nós, por nossos familiares, para que haja uma conversão de coração sincera e verdadeira. Porque não sabemos, amados, nem o dia nem a hora que iremos encontrar com o Pai. É necessário urgência. Desce depressa, Jesus. Venha ficar na minha casa. Venha ficar com a minha família. Toca nesse parente. Toca nessa pessoa que está precisando se encontrar contigo, Jesus. Essa pessoa está à beira da morte. E aqui pode ser uma morte não física, mas uma morte espiritual. Então, pense nos seus familiares e reze com fé por eles. Também por você, não resta em dúvida. Temos que pedir pela nossa conversão. E Jesus responde àquele homem. Pode dizer, o teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Veja, gente. Aquele homem pediu com desespero, não resta em dúvida. Porque o filho dele estava à beira da morte. Mas ele acreditou que Jesus poderia fazer. E Jesus escutou a sua oração. Ele disse, Desce, desce, vai para a tua casa. O teu filho vive. E ele foi para a casa dele. Ele partiu para a casa dele, acreditando que o milagre aconteceu. Porém, ele ainda não tinha visto. Então, a meditação de amanhã vai ser em cima disso. A respeito da fé expectante. Que é acreditar, mesmo antes de ver. E aqui eu já convido você. Vamos rezar, gente. Vamos fazer a nossa meditação interior. Nós estamos aqui numa capela. Jesus sacramentado está aqui do nosso lado. Ele está conosco. Ele está no meio de nós. Então, coloque aqui, diante do Sacrário. Dentro do Sacrário de Jesus. Coloque a sua intenção. Coloque aquela pessoa. Mais uma vez, quero colocar aqui o netinho de Cicinho. O filhinho de Rafael e Lívia. Quero colocar a mãe de Aparecida. A mãe de Maria Valdiclê. Comal de Alzheimer. Quero colocar o esposo de nossa irmã Eudinha. E tantas pessoas que você agora traz no seu coração. Coloquemos toda a Santa Amã Igreja. Os enfermos. Acredite, meu irmão, com fé. E já diga comigo, Senhor Jesus. Desce depressa aí para a minha casa. Vem ficar na minha casa, Senhor. Vem tocar no nome dos meus parentes. Vem tocar nos corações, nas mentes, nos olhos, nos ouvidos. Vem, Senhor Jesus, tocar nas minhas crianças. Vem, Senhor Jesus, tocar essa situação de desemprego. De briga, de discórdia, de desavenças. Vem, Senhor Jesus, na minha casa. Não faltam bens materiais. Mas falta paz, falta alegria. Então, em nome do Senhor Jesus, coloque agora aos pés de Jesus. Coloque no sacrário dele. E acredite, meu irmão, minha irmã, que a graça de Deus acontece. Tudo é possível àquele que crê. Então, creia. Assim como esse funcionário do rei se aproximou de Jesus, acreditou, colocou a sua súplica e Jesus realizou o milagre. Se aproxime de Jesus, coloque a sua súplica e creia que o mais ele fará. Continue a sua oração. Deus lhe abençoe. E até amanhã.